Beleza? Olha aí, olha aí, olha só. O senhor já viu falar na campanha de doação de órgãos? Preste atenção nessa ferradinha. É sensacional. Sensacional. Doaria sim, por quê? Doaria, ah, muito importante. O senhor sabe que com isso a gente pode salvar muitas vidas, né? O que o senhor doaria então, seu Sérgio? Testículo então? Hã? Testículo. Testículo? É. Doar testículo? Isso. Tá bom, vai seu Sérgio, vou pôr testículo aqui. Doar o testículo nunca vi, cara. O importante é que mais se precisa de doação são as cordas, que é as vistas, né? Coração, rim, essas coisas assim. Coração então? Coração, opa. Coração. Até que enfim estamos num acordo aí, né, seu Sérgio? O senhor dá uma assinadinha aqui pra mim? A sua assinatura é só pra dizer que eu fiz a pesquisa com o senhor na entrevista. Eu vou levar pro meu chefe. Não, é só pra provar que eu falei com o senhor. Olha só, o cara assinou. Só um minutinho. Ô, doutor Brandão, por favor. Doutor Brandão. Quem é o doutor Brandão? Doutor, esse aqui é o Sérgio. Como vai, Sérgio? Acabei de fazer uma entrevista com ele aqui. Ele acabou de doar pra gente o coração, os vins e os testículos. Maravilha, Sérgio. Fico muito feliz com a sua doação. Então nós vamos levar seu pai de barco hospital e tirar tudo. Tá liberado. Sérgio, sérgio. O que foi? Sérgio, sérgio, fala com ele. O que foi? Vai doar os testículos e o coração. Aqui, seu Sérgio. Olha aqui, ó. O senhor lá pode. O que é isso? Vai tirar agora do senhor. Vai tirar. É vivo mesmo vai tirar. Ai, que sacanagem com o cara, viu? Dá uma rejeção nele aí. Olha o cara tá apavorado, viu? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ele disse... Eu vou dar uma rejeção a atenção que eu tivesse que salvar alguém. Alguém tá no hospital, no leito do hospital. Isso aí, cara. E precisasse de alguma parte do seu corpo. O que é que o senhor lá doaria pra ela? Catia, Catia, Catia. Se fosse o figo, dá o figo, tá ligado? Se fosse o figo, dá o figo. Fala mais alto que eu não ouço o vento com o aparelho, ó. Se fosse o figo, dá o figo. O figo? O figo? O figo? O figo. Comer? O figo. Ela quer dizer fígado. Ah, sim. Mas que figo? A fruta que a senhora tem em casa? A senhora dá o figo ou levar pra pessoa no hospital? Não, daqui. Da onde que é? Onde é o seu figo? Que fruta, sacanagem. Ah, o seu figo é aqui? É. Tudo bem. O que mais que a senhora doaria? O que a senhora quiser. A senhora que manda? O rim. O rim. O rim é bom. O rim é bom. O rim, sacanagem. O que mais? Pulmão. Pulmão? O pulmão, é. A senhora doaria o pulmão? Eu ia ir. Fala mais uma coisa aí, dona Georgina. O que mais? Vê no seu corpo. Dá uma olhada pra senhora aí. Dá uma olhada. Olha pra senhora. Dá ursa também. Hã? Ursa também pode ser? O que? Ursa no sistema pode ser? Doar uma ursa? É. A senhora quer doar uma ursa? É. A senhora tem o bichinho em casa, a ursa? A mulher do urso? O que que é? É. Ai, ai. A senhora doaria uma ursa? Ai, ai. Que maravilha, hein? Vai doar uma ursa pra pessoa. A pessoa vai adorar, viu? A pessoa vai adorar que pegar uma ursa, né? Dona Georgina. A senhora dá pra assinar aqui pra mim, por favor? Só assinar aqui. Georgina do quê? Ai, muito bom, bicho. Hã? Ai. Georgina do lindo Carmo. Domingo Carmo? Cuidado, dona Georgina. A senhora tá no GIO ainda. Tá demorando. Dois malucos, dona Georgina. Ai, tá tremendo. Tá tremendo? Mas eu espero. Ai, ai. Um minutinho. Ô, doutor Bruno, não, por favor. Pois não, pois não. Dona Georgina, uma pessoa maravilhosa, pessoa bacana. Aí. Ei, dona Georgina, você não sabe o que ele espera. Nosso enfermeiro. Aí. Cumprimenta também o enfermeiro. Eu, a senhora não beijou. Eu, a senhora não beijou. Beijo nosso senhor mesmo. Um beijinho pra mim também. Um beijinho pra mim também. Beijinho. Vem cá. Ô, da boa pra tocar. Aí, querida. Agora fiz o que aconteceu. Ela vai doar o figo. Que ótimo. O figo, o rim, o pulmão e vai doar uma úlcera também. Uma úlcera. Fico muito contente. Tá doando uma ursa pra gente também. Que maravilha. Fico muito contente. Pode levar ela pro hospital e pode arrancar tudo dela aí. Fica agora. Isso. É pra já. Já dá. Vou dar o seu figo. Pera aí. A senhora acabou de falar que dá pro seu figo. A senhora acabou de falar. Mas por quê? Calma, dona Georgina. Calma, dona Georgina. Ai, ai. Calma, pera aí. Ai, ai. Ai, sensacional. Calma. Bem, dona Georgina, dona Georgina. Calma. Você doaria algum órgão seu pra outra pessoa pra salvar a vida de outra pessoa? Ah, depois de morto sim, meu. Doaria? Doaria. Muito legal, né, meu? Depois de morto, você vai ver o que me desespera. Se a pessoa, se todo mundo tivesse isso, quantas vidas a gente iria salvar? É, era bom, né? Porque a doação de órgão é uma coisa super importante e o pessoal não leva a sério isso, né? É, né. Pior que é. Vamos lá, então. Seu nome como é que é? Mauro. Mauro. Mauro aqui. Mauro. 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 Ô, Mauro. Então, vamos lá. Primeiro, o que você doaria, então, Mauro? Você falou o rim, né? É, o rim, dá pra doar o rim. Rim. Qual a outra parte do corpo, assim? É, tem o dente também, né? Se precisar. O quê? O dente. Dente? O órgão, o dente. Como, dois o quê? Eu tenho um aqui e um... O órgão, o dente. Eu não tô entendendo. O que que você vai fazer? Vai dar pro macalé. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hã? O que é isso? O que é isso? A dente tá... Nada a ver, pô. O que é isso, pô? Isso aí não pode doar, bicho. É que o onde que eu posso doar também é só o dente. Não, pô. Esses caras só tem maluco na rua, bicho. Cortar aí. Cortar um dedo? É. É, o transplante, né? É, fazer um transplante. Qual o dedo seria? Deixa eu ver, qual o dedo seria? Qual o dedo? Ó, porque eu não uso muito esse aqui, né? Bota, bota pra mim. Bota assim, eu quero ver. Não, põe ele pra cima. Aqui o Rio. Até o nosso ator não aguentou em Rio. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui você não usa muito? Não, esse aqui não. Deixa eu ver. Deixa eu ver, vira pra cá. Esse você não usa muito. Essa perna é sensacional. Isso, ninguém tá vendo isso, boa. Sensacional. Dois dedos. Prontinho. Ô, Mauro, você assina aqui pra mim agora? Eu sei. Pra confirmar a pesquisa que eu fiz com você? É, é muito bom. Hoje o programa tá muito bom. Parabéns. Muito bom, muito engraçado. Ótimo, beleza. Muito engraçado. Ô, doutor Branão, por dia de dia de enfermeiro. Vai lá, doutor. Esse aqui é o nosso doutor, nosso chefe aqui, ó. Doutor, esse aqui é o Mauro. Como vai, Mauro? Ele acabou de participar da pesquisa e pra nossa alegria, sabe o que ele vai doar? Vai doar um rim, um fígado e dois dedos dele pra mim. Que coragem. Tem dente também, se eu precisar de dente, ele tem também. Ótimo, excelente. Tá bom? Então ele já vai levar você pro hospital pra arrancar tudo de você. Vai ser mais um. Vamos. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. O que foi? Não, assim, depois de morto. Agora não. Só depois de morto? Você vive que não vão arrancar. Tem que ser em vida. Então o importante é o dedo agora arrancar teu filho. E agora, bicho? Com certeza. Não, você vacinou, meu. Que sacanagem. Seu nome é? É, Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues. Gente boa. Tem apelido? É, seu Madruga. Hã? Madruga? Não, mais um. Parece mesmo. Mais um essa hora eu não aguento. Parece mesmo. Muito prazer, seu barriga. Edu, play, meu. Hoje eu não vou pagar aluguel. Aê, meu. Seu Madruga. Bom, Madruga, então o negócio é o seguinte. Eu tô fazendo uma pesquisa sobre doação de óculos. Você sabe que é isso ou não? Não. Não sei. Doação de óculos é o seguinte. Você teria que dar alguma coisa sua pra um outro cara, assim. Rapaz, eu não posso dar nada. Por quê? É, eu vou dar o quê, caramba? Ó, dá alguma. Você tem que dar pra uma outra pessoa, assim. Não. Dar eu não posso. Eu posso doar. 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 Doar meu coração. Olha aí, Madruga. Bepô, parabéns, Bepô. Cara, você tem que dar um coração bom, hein? Mas dar é um, pai. Se pegar esse coração vai ser muito feliz, hein? Tá certo, mano. Tranquilamente. Coração, coração. Coração. Que mais, Madruga? Acho que depois do coração... Ele não pode dar. Ele só pode doar. O fígado não tem que eu tomo umas cachaças, mas dou o rim. O rim. O rim. O fígado não dá? Acho que não vem, mas só deve ter a capa. A caminha tá sensacional. Sua capa. Sua capa. Sensacional. Assina aqui. Assina Roberto aqui, pra mim, seu nome inteiro aqui, tá bom? Roberto, né? Isso. Você vai ver quando ele disser... Eu também, Roberto. Que vai ser agora que você vai ter que doar teu rim, malandro. Tô. Tô. Roberto. Isso. Falou então. Espera só um pouquinho, tá? Por favor. Ô, doutor, por favor. Pois não. Doutor, esse é o nosso doutor. Eu vou conversar com meus amigos. Não, não. Espera um pouquinho. Vem cá, ó. Ô, doutor, esse aqui é o Roberto. Tudo bem, senhor Roberto? Tudo bem, eu vou ter. Ele vai fazer doação aí. Vem cá, Roberto. Fica aqui pra eu falar pro doutor. Fica aqui do meu ladinho aqui. Fica aqui. O que é o doutor? O doutor, ele é enfermeiro. O doutor, ele vai doar o coração, o rim e o saco. Ótimo, Roberto. Então vamos cortar o saco dele fora aí pra... Vamos levar. Manda ver, doutor. Mete o facão.